Música No próximo dia 19 é celebrado o Dia dos Povos Indígenas em todo o país. Em alusão à data, a Câmara de Vereadores recebe a exposição História e Cultura, Arte Viva dos Povos Indígenas, Cidadãos Santa Marienses. Presente na sonoridade da abertura da exposição, o presidente do Legislativo Municipal, vereador Chivago Ribeiro, reforça o reconhecimento e o respeito à história dos povos originários. Santa Maria tem dentro da sua Constituição, enquanto cidade, toda uma participação do povo indígena. Então, primeiramente, o reconhecimento a essa história e o respeito que nós temos pelo povo indígena de Santa Maria. E segundo, esta cultura que nós estamos hoje demonstrando aqui com essa exposição, com a apresentação das crianças, com a apresentação do artesanato do nosso povo indígena, também é uma outra forma de reconhecer, uma forma também de respeitar essa tradição e, em especial, o cultivo dessa tradição para as próximas gerações, em especial as crianças que se apresentaram aqui hoje. Então, a Casa do Povo é justamente nesse sentido, para que todos estejam aqui se sentindo representados. E é importante destacar a participação do Poder Legislativo, porque, afinal de contas, esta grande diversidade que nós temos aqui na casa é justamente no sentido de demonstrar toda essa democracia, em especial a representação do povo aqui dentro. A mostra traz obras produzidas por duas escolas indígenas da cidade. A Escola Estadual Indígena de Educação Básica, Ivirá e Jatenão de Vera Miri, da tribo Guarani, e da Escola Estadual de Ensino Fundamental Augusto Op da Silva, da tribo Caigang. O organizador da exposição, o professor Eder Matos, explica a ideia da mostra e destaca a importância da comunidade indígena em ter um espaço para mostrar a sua cultura na Casa do Povo. A ideia da mobilização diante do mês da consciência indígena de Santa Maria, e nós torcemos para que se torne um projeto de lei e que venha a vigorar, legitimando os verdadeiros pertencentes dessas terras, e trazendo as rememorizações, rememorizar sempre, no sentido de relembrar, e dar votos, e contemplar tudo o que esse povo tenha nos passado. Então, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores, a Casa do Povo, como foi citado pelo presidente da Câmara, nos recebeu de braços abertos, para que a população santamariense nos visite, nos vejam as suas produções, e tenham um contato um pouco com a questão cultural, a cultura indígena, principalmente no mês tão importante e emblemático para todo o país, que é o mês de abril. Após a cerimônia de abertura da exposição, os parlamentares, servidores e assessores aqui da Casa tiveram a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho produzido pelos indígenas. Colares, pulseiras e esculturas estiveram expostas aqui no hall de entrada da Casa Legislativa. E a exposição ocorre até o próximo dia 18 de abril, no horário de expediente aqui da Casa, de segunda a quinta-feira, das oito da manhã ao meio-dia, e da uma e meia da tarde às cinco e meia, e às sextas, das sete e meia da manhã à uma e meia da tarde. No final da solenidade, o público presente acompanhou uma apresentação artística de cantos e danças tradicionais do povo guarani. No final da solenidade, o público presente